Música Te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Não quer parar Ela vem jogar Vem, vem Vai dar certo Vai fazendo contração de abdômen ali fugir Vai sentindo e se sentindo Calma Segura Calma Podia ter feito aquela parada de amarrar no pé, né? É isso que eu tô falando Segura Cuidado Cuidado, ó, cuidado, câmera Música 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 Te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Pelo sol e o luar Pelo brilho das estrelas Pelo vento, pela chuva Pelas nuvens Pelas nuvens People Amém Música 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 Obrigado.